oi eu sou ele e você está no escolhe logo filmes aquela história quando você começa navegando de um canal de streaming para o outro você vai de um pronto vai de um pronto olha todas suas listas e nada fazendo que saca não quer ver isso não quer ver que ele não tô vindo quero ver na enfim esses dias estava nesse desse jeito aí eu acabei vendo um banner no prime vídeo cruel summer cruel summer isso mesmo aí o que me chamou atenção foi a olívia holt que vai entrar aqui que eu gosto muito essa atriz porque eu a vi no manto e adaga já assistiu se assistiu coloca aí nos comentários tá coloque aí você também navega você também às vezes ficar perdido nos canais de cima vai de um para outro de um para outro então vem para cá quando tiver perdido entra no youtube procura escolhe logo o filme e ver as dicas que estão por aqui que você não vai se arrepender eu tô aqui para isso para te ajudar a escolher filme então vamos lá sem mais enrolação antes de começar a começar a falar da série óbvio você vai se inscrever e não like marcar e aí nós cruel summer ela é uma série team aí você vai compartilha para quem tem um amigo ou amiga ou sei lá quem for seu parente que não gosta de série team porque essa série será que ela vale a pena será que ela é legal só que ela é bacana que sim sim eu vou te dizer agora porque que é legal porque ela vale a pena certo primeiro vamos a sinopse da série o que que essa série essa série acontece numa cidadezinha no interior do texas não lembro o nome também não vai mudar tua vida e ela conta a história da adolescente popular chamada Kate Wallace super popular super gente boa família rica a vida perfeita que em algum momento da série desaparece em contrapartida simultaneamente você vai conhecer a janetana que é uma nerd meio estranha e nesse nessa nessa nesse sumiço da Kate Wallace ela se torna a garota popular da escola só que ela cai na boca do povo se essa série se passasse nos dias atuais ela seria cancelada mas como a série é se passa nos anos 90 deixa eu falar aqui que o meu povo do backstage backstage não tô né backstage não tô nem show né do e aí como é que fala meu bastidores acho que bastidores enfim ela é uma série dos anos 90 e o que é muito bacana o diferencial dessa série ela se passa simultaneamente em três anos 93 94 e 95 então se passar três anos é muito doido e você vai falar assim tem cenas essa parte técnica é muito bacana que ela começa numa virada é uma é uma um ano na outra virada é outro ano e aí muito massa isso vai te prender e você vai ter que prestar atenção porque cada mudança de ano muda a luz muda a luz claro muda a roupa muda cabelo muda tudo mas principalmente muda o que comportamento é isso aí você vai ficar curiosa você vai ficar se sentindo hora você vai acreditar em uma hora você vai acreditar na outra você não sabe para onde são dez episódios que você fica hora aqui hora ali porque cada episódio conta foca mais em uma em uma protagonista hora você tá com a kate wallace a hora você tá com a janela tânia só que assim o foco são elas mas você passa sempre três anos não se esqueça disso e que você vai ver todas as mudanças que vão acontecer elas vão interferir na vida pessoal dessas adolescente certo então a mãe o pai os amigos o namorado tudo vão ter reações algumas reações você vai ficar chocado vai ficar bravo você vai ficar irritado mas assim não pense que é uma série tinha essa a série toda a série tinha ela tem o seu núcleo adulto esse núcleo adulto ele dá uma série de reviravoltas então você não pode achar que a é uma série tinha eu não vou assistir porque tem um bando de 15 e 16 não então não entenda que o núcleo o núcleo adulto aqui ele tem uma importância muito grande porque se você prestar atenção ele interfere no comportamento das adolescentes como como sempre acontece na vida real certo então a minha pergunta é é assim que eu fiz e que eu fiquei me perguntando o que você faria para ser popular o que que você faria o que as pessoas hoje fazem é assim o que que a janela cânia vai fazer até onde ela vai para ser popular e a quente o olhos o que acontece com a quente o olhos entendeu e como eu falei a cada episódio você vai ficando confuso hora aqui hora ali hora acredita em uma hora acredita em outra e essa série me lembrou muito em defesa de jacob que é uma série da apple tv que tem como protagonista um dos protagonistas o chris evans o fofo o nosso amado capitão da américa saudades e a michelle docker e da dalton wab e da godless da série godless da netflix também muito adoro adoro muito o trabalho dessa atriz certo já assistiu essa série se não se tiver oportunidade assista porque é muito bacana e tem essa vibe de cruel summer tá então como eu falei além da luz das roupas tá chama muita atenção é a mudança do comportamento das duas adolescentes e aí preste atenção em como isso vai afetar a vida da família porque muitas vezes a gente você que tem adolescente em casa tem filho tem neto tem sobrinho tem cuida de algum adolescente tá próximo às vezes você tem um adolescente super contente ele tá super feliz feliz e de repente ele vai ficando quieto sozinho amuado presta atenção nos 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 detalhes e ao mesmo tempo você tem aquelas pessoas que desabrocham que são extremamente fechadas e de repente mas começam a fazer amizades aí vão mudando de comportamento aí deixam de ser de repente que é muito parecido com genética que você vai você vai ver como a genética vai mudar bastante então sim mas é bom a gente prestar atenção no comportamento sempre de quem tá perto da gente né mesmo um adulto que às vezes você acha que tá tudo bem ele muda um pouco de comportamento não levanta mais da cama não brinca mais não faz mais piada de repente ele tá passando por uma depressão tá bom prestar atenção tá e a produtora executiva quem que é jessica bill a assistiu aí descender na netflix muito boa essa série tá indo para a quarta temporada agora já já saiu que tá em produção mas não sei ainda muita coisa sobre ela mas se não assistiu assista a primeira temporada é fantástica a segunda é boa a terceira eu vou ser bem sincera eu não terminei ainda porque assim às vezes você vai passando vai passando mas ela segue a mesma vibe das das duas primeiras então é vale a pena você assistir os episódios são curtos são oito episódios dá para maratonar tranquilamente entendeu então o que a gente percebe é que a dona jessica bill tem paro para boas histórias isso mesmo então fique ligado produção executiva de jessica bill a coisa deve ser boa já é um sinal de que é bom certo claro às vezes a gente é mas por enquanto amor a a dona jessica está acertando certo então a dica aí vale a pena você assistir sim assista maratona são dez episódios eu vi em dois dois dias e meio acabei maratonando entendeu porque assim não não conseguia parar de assistir porque eu queria saber porque eu queria saber porque eu queria saber vale a pena não vou contar mais para vocês porque assistam assistam até a última imagem não desliguem até a última imagem por favor certo então lembrando de novo se inscreve dá um like compartilha com os amigos e preste atenção as pessoas que estão ao redor de você principalmente se tiver um adolescente perto de você a gente nunca sabe como são as coisas né a vida ela é já é cruel para a gente que é adulto agora imagine para quem está começando a vida agora certo beijo e até a próxima até a próxima